Então pessoal, os Jogos Olímpicos de Verão de 1976, conhecidos oficialmente como os Jogos da 21ª Olimpíada, foram realizados em Montreal, na província de Quebec, lá no Canadá. Os Jogos ocorreram no período de 17 de julho a 1º de agosto, com 21 esportes. Foram os primeiros jogos marcados por um grande boicote liderado pela República do Congo. 26 nações africanas, o Iraque e a Guiana, em protesto pelo Comitê Olímpico Internacional, não suspender a Nova Zelândia, que havia autorizado a sua seleção nacional de rugby a excursionar pela África do Sul, que estava suspensa da comunidade internacional por conta da política racista da Apartheid. Quem não sabe o que foi a Apartheid, foi uma política de segregação social ocorrida na África do Sul, entre 1948 e 1994, com a ascensão do Partido Nacional, cujo governo foi composto por uma minoria branca. Dá pra acreditar, o país foi governado por essa minoria que adotou desde 1948 uma política de segregação social. A chama olímpica foi eletronicamente transmitida por ondas elétricas de Atenas até Ottawa, capital do país, através de sinais de satélites, de onde foi levada em revezamento até Montreal. Entrando no estádio, conduzido por um casal de jovens, um de origem francesa e outro de origem britânica, representando as duas culturas que formaram o país. Financeiramente, os jogos foram um fracasso, causando o maior prejuízo econômico da história do evento até 2004 em Atenas, totalizando mais de 2 bilhões de dólares americanos em dívidas, levando a cidade a demorar mais de 40 anos para conseguir quitar as dívidas relacionadas ao evento. Seu ousado, caríssimo e problemático estádio olímpico até hoje permanece como um símbolo do fracasso da sedição. No campo esportivo, mais uma grande decepção. Pela primeira e única vez na história dos Jogos de Verão, o país anfitrião terminou a competição sem conseguir uma única medalha de ouro. Jogos Jogos Jogos